E ó, e vamos com mais participações ao vivo, né, com eles aqui do Projeto Verão. Essa semana é com eles aqui no estúdio. Eu recebo aqui a Josiane Pires, a Ironi Bastos e o João Márcio de Souza. Sejam bem-vindos aqui. Josi, seja bem-vindo aqui ao programa, né? Fala grande, João. Oi, Jo. Ironi, seja bem-vinda, viu, querida? Olha, quero saber de vocês o seguinte, né? Primeira coisa, como é que foi passar a ceia de Natal e Ano Novo dentro de um projeto, que é o Projeto Verão. Tendo tantas guloseimas e a vontade de comer, mas tendo que segurar um pouco a peteca. Como é que foi começar com você, Josi? Você falou certo. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Se fosse há um ano atrás, eu comeria toda a ceia, né? Aí, tá vendo? Mas agora eu dei uma controlada boa. No entanto, que entre Natal e Ano Novo, tipo assim, eu comi tudo o que eu quis, mas moderadamente, então eu não engordei nada. Eu tô agora só correr atrás, assim, pra continuar perdendo, né? Exato, exato, exato. E você, João, como é que foi ver, cara? Chupando um gelinho. Chupando um gelinho. Um pedacinho de carneiro e sol, cada ano. É. Porque é duro de perder o peso, né? Eliminar, vamos dizer assim. E a gente faz uma reflexão, na verdade, 2023, agora 2024, e a gente vê o que a gente pode fazer no futuro. Eu, por exemplo, vou continuar fazendo uma restrição alimentar, de certa forma. Tinha que ser restrição, né? Se cuidar, não comer nada fora do que a nutricionista passou pra gente. E manter os exercícios, porque tem uma medida, né? Que a própria cardiologista pediu. Então, esse é o objetivo mais clínico, vamos dizer assim, né? Sim. Então... Ô, Irone, agora, perder é muito difícil. Ganhar é fácil, mas pra todos nós. Essa é a verdade. Como é que foi passar as ceias? Você que tem uma família grande também, bonita. Como é que foi? É, foi assim, o dia que eu dei uma chutadinha no balde, no outro dia, eu tentei recuperar, né? É, a lei da compensação. É, a lei da compensação. Mas nos meus dias de Natal pro Ano Novo e mais o meu recesso, eu eliminei 1,6 kg. Olha que coisa. Então, eu não engordei, eu cheguei a emagrecer. Olha que coisa. Então, foi bom. Deu pra controlar. É, a questão... A gente fala muito sobre isso, né? Porque, na verdade, a gente não tá aqui criando modelos pra vida, tá, gente? Porque a gente tem que comer o nosso docinho, assim, faz parte da vida. Eu conto, tá? Eu gosto de tomar meu sorvetinho, mas tem que saber cuidar os momentos, fazer a lei da compensação. Almoçou bem, dá uma segurada na janta. Então, assim, praticar atividade física, aí é todos os dias que tem que praticar. Agora, eu quero saber de vocês, o dia a dia. Como é que tem sido o dia a dia de vocês em relação ao projeto também? Porque é uma dedicação à parte, né? Como é que tem sido pra você, Josi? Assim, tá bem corrido, né? Porque a minha vida já é uma correria. Então, assim, eu tô me dedicando muito. Tanto ir na Magras, no Sesc. Dei uma parada no fim do ano, mas já voltei. Assim, a alimentação mudou radicalmente, mas tá muito melhor. Tá corrido, mas tá valendo muito a pena. Olha só, e pra você, João? Também. Os resultados são excelentes, né? Você... Estão mais dispostos. A gente... Você tinha dito, a gente tá rindo mais, tá se divertindo, levando a vida com mais leveza. E, realmente, eu falo de hoje. Hoje eu tô aqui, saindo daqui eu já vou pra Magras. Da Magras eu vou pra academia. E o finalzinho da tarde, às 17 horas, eu vou na ICC lá. Mas é um modelo, é um modelo da Band, né? Tá vendo aí, Natália? Já pegou? Tem que correr, né? Tem que correr. Irone, pra você, o dia a dia, como é que tem sido? Aliar atividade física? Ir no Sesc? É correria, né? Porque eu trabalho do plantão, mas aí eu consigo intercalar. Então, voltei com tudo pra academia desde sexta, agora eu tô indo todos os dias. Todos os dias. E o legal do Sesc também, Camila Urbana, é que tem uma infinidade de modalidades esportivas lá que são gostosas de você praticar o pedal, o crossfit, é muito bacana. Gente, agora a pergunta que não quer calar também. Teve algum momento que vocês pensaram em desistir? Você, Josi? Não, nenhum momento. Nenhum momento. Nenhum momento, porque assim... Tirando as canas, o projeto... Não, nenhum momento. A dificuldade de passar fome, né? Porque sabe que dieta... Não, vale a pena. Passa fome. Vale a pena, porque você tem muito mais entusiasmo de viver. Você não tem... Eu tinha muita fadiga, eu tinha preguiça de fazer tudo, agora eu não tenho mais. Não tenho mais. Claro, tem dias que a gente tá com preguiça da vida, mas mudou muito. Desde o começo, não pensei em desistir, desde o começo, nunca pensei em desistir. Josi, e você? Também não. E eu acho que o importante, talvez eu já tenha dito, não sei se eu tô sendo redundante, mas assim, Júnior Darius, Luiz, Amagra, Saí CC, né? O Sesc, todos vocês fizeram a parte de vocês, agora é a nossa parte. Entendeu? Então assim, jamais eu iria desistir, porque foi uma oportunidade que vocês deram pra nós. Então o que eu posso fazer é aproveitar ela o máximo e ficar como lição pra que mesmo que acabe, não, assim, vai ter outros programas, eu acredito, né? Mas eu vou continuar sempre fazendo. E é um investimento, né, João? Porque você vai fazer um protocolo de Sesc, de Magras, fazendo particular, é um investimento que você faz, né? Sim. E você, querida Irone? Eu não pretendo parar, nunca pensei em desistir. Que legal. E eu vou, eu tomei isso pra minha vida, eu quero ir daqui, enquanto eu viver, eu quero continuar. Maravilha, tá vendo, gente? É dessa forma que o projeto, ele tem vida mesmo, porque a gente quer transformar a vida de vocês, vocês estão sendo exemplos pra todos nós aqui, principalmente pras pessoas que estão em casa. Legal demais. Já já a gente volta com a segunda parte. Irone, falando em família, quero saber de você, contagiou as pessoas que estão à sua volta também? A galera, seus netos, seus filhos, começaram a perceber a diferença e querem também praticar a dificuldade física, como é que tá isso aí? Sim, eu tenho um filho mais velho que ele já pratica, né? Agora o mais novo tinha parado, voltou. Voltou. Tá animado. Olha só. Tá animado. Tá animado, você vê que vai contagiando, né? Vai. João, e a família, como é que tá o pessoal à sua volta aí? Tudo praticando esporte. Olha isso. Mas já praticava antes ou foi depois que você começou? Tudo através do programa mesmo, incentivando, né? E a gente acaba pôr no quente, né? Meus amigos, tem o Carlos Lorenz também, que ó, sargentão antigo lá não fazia nada, só engordando. Agora tá lá o Maliano, ele, a esposa, tá uma galera lá dos meus amigos. E às vezes pessoas que eu não conheço, nunca vi, param e falam, ó, você tá num projeto? Como que é esse projeto? Falar, ó, esse projeto é mudança de hábitos, exercício físico e faz, e depois você vai entender tudo que eu tô te falando. É maravilha. É maravilha. Josi, e você? A gente percebe no rosto de vocês a felicidade. A minha família não é daqui, né? Então aqui é só eu, meu marido e minha filha. Sim. Mas assim, já mudou. Mas já serve, né? Já. A minha filha, assim, começou a academia, mas agora entrou de férias da faculdade, tá esperando voltar pra eu voltar pra academia. E é tipo assim, na minha casa agora é janta quase todo dia salada, né? Porque se eu vou comer salada, todo mundo tem que comer. É, é verdade, né? Amanhã é a gestora do lar, né? Exatamente. Agora, Irone, o que você mais gostou dos nossos parceiros em relação ao SESC Camilo Bônica? O que mais você gostou de ir lá quando você vai na academia? Fala pra gente. Olha, lá o ambiente é super agradável, os professores são ótimos. São incríveis, né? Bem atenciosos, educados, entendeu? Tem paciência com a gente, os aparelhos são ótimos e eu tenho gostado muito. Que legal. E você, João? Também gosto muito, principalmente também tem uma área, às vezes, eu trabalho, né? Sim. Então, às vezes você tá na correria, ali você chega, troca de roupa, vai, faz exercício, toma uma ducha, veste o famoso galo de briga e vai pra rua trabalhar, né? Então não para. Então é, e ali é localizado, entendeu? Esse centro fica muito bom. Maravilha, maravilha. E você, Josi? Ah, tudo lá é bom, né? A estrutura é gigante. Os aparelhos são todos novos, a gente vê todo dia praticamente aparelhos chegando novo. Impressionante, né? Os professores, super atenciosos. Preparadíssimo. Nossa, é igual o Irânio falou, eles têm paciência com a gente. É verdade. Porque a gente dá trabalho. São maravilhosos, né? Agora eu quero saber da Magras, o que mais vocês gostaram da Magras? Quando vocês vão pra lá, os procedimentos, aquela cápsula lá do... Nossa. É. Aí eu gosto do atendimento, as pessoas são bem receptivas, né? Os procedimentos são ótimos. A cápsula eu não desenvolvi muito porque eu tava com problema no pé. Pé dolorido, então eu fui meio devagar, mas eu continuo fazendo. É, creio que agora vai melhorar. Maravilha. E você, Joãozinho? É, o aproveitamento... Era Joãozão, já tá Joãozinho. Tudo bem. Não tem problema, não. Lá eu aproveito muito bem porque quando eu vou fazer a termolipo, a termodetox, aí eu fico lá, aproveito, me pego o celular e coloco em dia as minhas coisas. Então lá eu faço duas... uso... minimizo o meu tempo. Sim. Trabalho e aproveito pra fazer o procedimento. Tratamento, excelente. Potencializa, né, gente? Sim. Isso é verdade, né? Ali você não perde. A gordurinha localizada, aqui tem algumas gordurinhas que são difíceis de perceber. atividade física, no abdominal, né? Então tem que ter um complemento de alguma empresa que tem esses atributos que tem o pessoal da magras, né? Perfeitamente. Josi, você? Ah, eu... Olha, o dia que tem magras é top. Aí eu vou lá, ainda até tava pensando, falei, nossa, vai acabar, né, nosso projeto, vai acabar magras, mas não, já fechei o pacote e vou continuar indo lá. Até dezembro eu tô lá pras meninas me atender, eu amo ir lá, as meninas são super atenciosas, a estrutura também é top. Sem dúvida, né? Muito, vale a pena. Gente, pra nós encerrarmos aqui a nossa, essa entrevista de hoje, manda um recado pra aquela câmera aí, Loni, chamando a galera pra praticar atividade física, recado que é importante, pra incentivar as pessoas. Gente, super compensa, comecem e não desistam, porque é qualidade de vida, você vai dormir melhor, vai se sentir melhor, ter ânimo, disposição pra muita coisa. Vale a pena. Josinho, e você, garoto? Não tem desculpa. Calor, sol, Sesc, ar-condicionado, aguinha fresca, aparelho novo, pessoal bonito lá também, né? Olha aí! Então, assim, você vai num lugar onde você sai de lá super feliz, é isso que é importante, e você elimina as medidas, fica com o corpo em si melhor, fica mais bonito. Você tem a alegria, a satisfação. São diversas, né, assim, modificações na nossa vida, né? Mexe com os bons hormônios. Então, assim, não só, eu só tenho a agradecer a toda a equipe, em especial a você, com o Luiz também, que estão fazendo esse programa, que eu acho que o mais importante é vocês dar esse start inicial conosco, e agora nós fazemos a nossa parte e todo mundo ganha, e a população também, vai fazer exercício. Isso aí, Josi. É, só falo uma coisa, comecem, porque não é da noite pro dia que a gente vai emagrecer. É verdade. Mas a gente não pode desistir. Exato. A luta é grande, ainda mais pra gente que tem tendência de ser mais gordinho, a gente vai morrer tentando ser magro, é isso que eu falo. É verdade. Mas a qualidade de vida melhora muito depois que você começa a atividade física. Nossa, demais. Gente, passou a primeira semana, passou o primeiro mês, vai embora, e aí você não tem outra forma de você viver mais, bem melhor. É praticando atividade física, 40, 50 minutinhos, chega no final de semana, vai dar uma passeada com a família no Parque das Nações, levar o cachorrinho pra passear, praticar atividade física e se alimentar de forma adequada, dormir bem, é o caminho pra você viver, chegar até os 100 anos. Vai por mim. Grande Josi, obrigado pela vida de vocês aqui. João Zaninho, obrigado, meu amigo. Obrigada, querida. Corintiana. Corintiana, Irone. Você, João. Flamengo. Flamenguista, você. Corinthians. E aqui no Mato Grosso do Sul? Tu acha pra qual? Ah, aqui eu não tenho. Eu também não. Vamos escolher um agora. Tem operário, tem comercial, tem o Nautico, tem a portuguesa. Ah, pode ser operário. Operário, você, João? Comercial. Comercialino. Operário. Operário. Legal, gente. Obrigado, obrigado pela vinda de vocês aqui. A gente agradece todo o empenho e dedicação de vocês, que tem transformado não só a vida de vocês, mas da galera que assiste lá o programa, que se sente também o dever de começar a praticar atividade física, né? Brigadão, viu? Obrigada. Beijo. Tá aí, gente, nossos queridos, né? Você sabe que até eu fiquei mais mexido nesses últimos dois meses de vê-los praticando atividade física. Eu já falei com a minha mulher, nós precisamos correr mais, praticar mais atividade física, porque incentiva a gente. Legal demais. Beijo pra eles. E pra outra galera também, o Eduardo, o Jeter e a Rayane, que em breve traremos aqui. Vão estar quinta, né? Nessa quinta-feira acho que vão estar aqui conosco, tá? Vão estar quinta, né?